Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você Parabéns Parabéns Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A barata diz que tem Sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem Um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem Um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem Sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem Um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Tchau, tchau. Vamos juntos para a selva, a giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender A giramilha mostra pra você, vamos lá eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Na casa da giramilha sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra, seu hipopátono e o tucão A giramilha tem tantos amigos e todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva, a giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender A giramilha mostra pra você, vamos lá eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma, 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 uma Mamãe e Papai Assistindo Gira Mili, os seus filhos aprendem Conteúdos bilíngue, formação de palavras Separações silábicas, singular Plural, animais Objetos Português Inglês e muito mais! Mili, Mili, beijos pra você! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois do outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchique, tchique, tchá Ligue a torneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os tamponete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Já vai começar Mamãe e papai Assistindo Giramili, os seus filhos aprendem nomes Frutas, verduras, legumes e muito mais Educação e diversão é com a Giramili Mili, Mili, beijos pra você Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, 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 perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A Giramili, tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau Viramili, tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faça a janelinha, faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresce o grande e forte Cresce o grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Olá, Mili Amigo! Venha conhecer a TV Gira Mili 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili, beijos pra você! Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorrer quebrado Parece um boneco desengonçado E aí E aí E aí Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Olá, milho amigo Eu e a minha turminha estamos te esperando Todos os dias em nosso canal do Youtube Inscreva-se já Peça ajuda a um adulto Olá, milho amigo Venha fazer parte do mundo mágico da milho Mili, milho beijos pra você Gira, 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 milho Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milho Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, milho Você dança muito mais Olha só A milho vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milho Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milho Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, milho Você dança muito mais Olha só A milho vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milho Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milho Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 milho Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 milho Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, milho Você dança muito mais Olha só A milho vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 milho Gira, milho Gira, milho Gira, milho Gira, milho Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Mamãe e papai Você sabia que Não lava o pé Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar Colocando as vogais A, E, I, O, U Sim Então vamos lá Então vamos lá Assapa na lava pá Na lava parcanaca Alamarala na lagá Na lava pá parcanaca Mas que chalá Estepe nelevepe Neleveperkenneke Ele merele neleke Nelevepe perkenneke Mesquechele Estepe nelevepi Neleveperkenneke Mesquechele O samba na lava pá Na lava porcanaca Alamarala na lagá Na lava porcanaca Na lava pá porcanaca Muscoxoló O samba na lava pó Na lava porcanaca Olamarala na lagá Na lava porcanaca Muscoxoló Muito bem Olá milha amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili é muito legal Mili, Mili beijos Tchau 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 Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora, vamos trazer tudo de novo! E aí 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 Agora, sem sombra! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Gira a milha e no safari E no safari tinha um tucano Ia, 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 ô O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Tira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, 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 ô Ia, ia, ô Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barrinha pra cá O tromba barrinha pra lá O tromba barrinha pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô Ia, 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 ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A mina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Gira a milha e no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Ia, ia, ô Ia, 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 ô Ia, 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 ô Mamãe e papai, os brinquedos da Gira Millie já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramillie.com.br e surpreenda-se com a Millie Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Millie Millie Beijos pra você Olá Millie Amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Millie Millie Beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Nessa vez você não cantar com mim? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei os meus ABCs Nessa vez você não cantar com mim? Agora eu sei os meus ABCs Nessa vez você não cantar com mim? Nessa vez você não cantar com mim? Nessa vez você não cantar com mim? Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Motorista, motorista Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você! Mili, mili beijos pra você! Mili, mili beijos pra você! Tchau, tchau.